Mas, eis que surge um outro problema, e aqui a gente, claro, tem que olhar o outro ponto de vista, que são dos opositores. E mesmo deputados que votaram a favor da reforma, todos têm a consciência de que há uma segunda etapa, que são as leis adicionais, que vai analisar caso a caso. Então, por exemplo, o que já está aprovado logo de cara é que todos os produtos da cesta básica terão isenção de impostos. Isso é muito positivo para garantir a segurança alimentar dos mais pobres. Enfim, então, isso é um aspecto realmente relevante. Então, outro ponto que fica no ar é que há, no texto da lei que foi aprovada ontem, a ideia de criar um conselho federal para distribuição de recursos dessa tributação entre os estados e municípios, assim como também a criação de um fundo nacional para distribuição desses recursos. E aqui começam os problemas e, de fato, a gente tem que fazer alguma crítica e até mesmo cobrar os nossos parlamentares para que essas leis adicionais sejam feitas da forma mais justa possível. Primeiro, quem que vai formar esse conselho federal? É fundamental que esse conselho não seja constituído apenas e unicamente pelo desejo do presidente da república. Caso contrário, a gente vai ter uma centralização política que não vai ser benéfica para estados e municípios. A gente volta ao velho dilema da política brasileira entre poder central e poder local, que é um problema histórico, que já derrubou vários governos, que, enfim, dá margem também para o poder local para os coronéis, os painhos e tudo mais. Enfim, isso é um velho dilema da política brasileira. Mas a questão central é a seguinte, esse fundo, aliás, esse conselho tem que ser formado por técnicos e não por políticos, economistas. É necessário também que cada estado tenha um peso adequado, seja conforme a sua população, conforme a sua contribuição com o orçamento nacional. Então, por exemplo, a gente já viu algum movimento dos estados do sudeste e do sul contra a ideia de que esse conselho tem indicação de um indivíduo por estado. E aí vejam que isso começa a criar uma certa desproporcionalidade. O nordeste tem mais estados que o sul e o sudeste. Consequentemente, o nordeste sairia com maiores vantagens do que os demais estados. Então, o que se está pensando nessas leis adicionais, depois aprovada agora essa reforma, é como que vai funcionar o peso, o voto, a distribuição desses recursos, considerando que algumas regiões têm mais estados, alguns estados têm mais população e mais arrecadação que outros estados. Então, tudo isso vai levando a uma ampla discussão e é fundamental que as discussões, as aprovações das leis secundárias estejam baseadas em critérios técnicos e não políticos. Caso contrário, o que pode acontecer? Várias coisas. Vai que, de repente, um município tenha um prefeito que seja contra o governo federal? Não precisa ser o Lula, pode ser, de repente, o Bolsonaro daqui a quatro anos ou qualquer outro político que venha a assumir. Será que esse conselho, então, vai direcionar os recursos devidos e justos para esse município que é opositor ao governo federal? E se um outro município, o Estado, é favorável às políticas do governo, será que ele vai receber mais recursos? E o Estado, o governo federal, vai virar as costas para os demais municípios e estados? Então, vejam que é preciso ter um critério técnico, isonômico, ou seja, perante essa lei, todos devem ser tratados da mesma forma. E acho que esse é um gargalo que ainda existe na lei que precisa ser decidida. Além disso, cada setor econômico precisa de uma lei específica. Será que o turismo vai ser sobretaxado? Então, o que vai começar a partir de agora é uma ampla discussão, caso a caso, para saber quem vai ser mais ou menos tributado. Inclusive, essas casas de jogos, etc. Enfim, como comentei agora há pouco. Então, vejam que o primeiro passo foi dado. Os problemas maiores estão por vir. Acho que essa é a grande discussão. Bom... 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 Bom...